A motorista de um carro ficou ferida depois de um acidente com outros dois veículos. Isso foi no Vale do Mucuri. O caso foi registrado nesta segunda-feira na BR-116. É na saída de Teoflotone para o distrito de Mucurizinho. Alessandra Garcia e Vitor Cui foram até o local. A reportagem está aqui, pode balançar. Esse veículo com a lateral destruída foi o primeiro atingido na colisão ocorrida na BR-116 em Teoflotone. A motorista, de 35 anos, teve ferimentos sem gravidade e foi socorrida pelo SAMU. Junto com a condutora, estavam outras três pessoas. Elas iam para Belo Horizonte quando foram atingidas por uma carretinha que se desprendeu desse veículo e atingiu um terceiro automóvel que seguia para Teoflotone. O marido da motorista conta como aconteceu a batida. O condutor do veículo que estava com a carrozinha veio em alta velocidade e perdeu o controle. Acabou atingindo o nosso carro. Nós não estávamos atrás. A gente estava indo à frente e ele vindo. Aí, com o deslize dele, perdeu o controle. Ela sofreu uma pequena lesão, mas está bem, graças a Deus. O condutor do carro, que deu origem ao acidente, vinha de um evento de mountain bike em Conceição do Mato Dentro e ia para a cidade de Feira de Santana, na Bahia. O homem não quis gravar a entrevista, mas desmentiu que estivesse em alta velocidade. Para ele, os buracos no asfalto estouraram o pneu da carretinha que ficou descontrolada. O teste do oitilômetro, feito com os motoristas, deu negativo. O trânsito no trecho ficou lento. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o tráfego. Com a análise aqui dos VX, do local do acidente, a gente constatou que o veículo que encontrava-se acoplado a uma carretinha, ele transitou pela contramão, ele seguia no sentido Itaubim, colidindo lateralmente no automóvel que seguia no sentido Teoflotone, no sentido contrário. Após essa primeira colisão, esse automóvel que seguia no sentido Teoflotone, ele rodou na pista, tendo colidido num terceiro veículo, que também transitava no sentido Teoflotone. Existem buracos na pista, sim, e esse foi o motivo alegado pelo condutor que estava conduzindo esse veículo acoplado a carretinha. Nós faremos levantamentos aqui, mas a princípio ele transitava pela contramão. E essa colisão resultou em lesões na condutora do veículo, do automóvel que seguia no sentido Teoflotone. É, o condutor alega, né? Vai tentar desviar de buraco, vai para a contramão. Vai, não pode, né? Vai para a contramão, acerta quem está vindo lá, que não tem nada a ver com a história. Vai, não pode, né? Vai para a contramão.